Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, vamos falar agora sobre Benaia, filho de Joiada e nós vemos que ele foi um dos grandes valentes de Davi, porém ele era um dos trinta, mas não era um dos três então nós vemos que ele foi um grande valente de Davi, ele meus irmãos que comandava os queletitas e os peletitas irmãos, ele não chegou até os três, mas era um dos trinta, porém eu vou ler aqui alguns dos seus feitos sua humildade foi demonstrada em inúmeros feitos, três dos quais são particularmente notáveis sozinho ele lutou contra dois dos melhores soldados dos Moabitas e os matou, ele pulou em uma cova e matou um leão em um dia de nevasca e armado só com um cajado, lutou contra um gigante egípcio, pegou sua lança e o matou com ela então esse foi um dos feitos de Benaia, mas não só isso, quando Adonias reivindicou o reino, Joabe estava apoiando Adonias porém Benaia, ele apoiava Salomão e nós vemos meus irmãos que pelo fato de ele apoiar Salomão lá na frente ele foi um comandante do exército de Salomão, mas com isso, antes disso ele matou Joabe e também matou Simei aquele servo que foi contra Davi e Salomão falou para ele, o dia que você sair de Jerusalém, o dia que você sair de Israel você vai morrer, e aí foge um escravo dele, ele vai atrás desse escravo, fugiu, quando ele voltou ficaram sabendo, mataram ele, quem mandou matar Salomão e quem matou ele? Benaia, então esse foi Benaia, um dos grandes homens que ficou leal a família de Davi até o fim, que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus Deus abençoe os irmãos